oi oi pessoal aqui que eu falo é melhor mata de um vídeo para trás para ti fazer um vídeo de costos de proteção ou mais uma coisa assim vai vamos lá começar é um novo jogo que eu não jogo nunca nunca joguei já joguei mas aqui na taba então vamos começar é mais ou menos para fazer depois a gente faz esse comentário Pronto, isto é de puzzle, é fixe, para quem gosta, não é? Ok, a gente pode ir aqui ver os 1. Ok, fico ali. Ok, bora. 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 porque a outra parte de cima estava toda partida vou fazer mais um e depois deixarei vocês de baixo o vídeo que eu fiz há pouco vou fazer mais um pouco de coisa Obrigado. Estava a experimentar? Não, não, não. Estava a experimentar? Não, não, não. A ponta foi o bagaço. Vamos fazer uma ponta. Vou pegar tudo pronto. Vamos fazer uma ponta. O sol é de vida e vai terminar por aqui. Depois digo que se corre o banho vai. Adeus. Então vamos fazer uma ponta. E aí